Música Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realiza evento para debater os avanços dos cursos à distância e o papel dos tutores na aprendizagem. O primeiro Encontro Nacional de Tutores reuniu profissionais de todo o país que orientam a formação profissional de magistrados. O objetivo foi debater o uso dos recursos mais adequados para proporcionar um aprendizado eficaz. Nas palestras e oficinas, os tutores discutiram o planejamento de atividades educacionais, metodologias e estratégias de avaliação. Abordaram também a importância da comunicação com os alunos e do suporte constante que deve ser dado pelos tutores. O evento deu destaque ao uso de tecnologias, plataformas online de ensino e da mediação pedagógica nos cursos à distância. Foi ressaltada também a importância de uma atuação de qualidade e engajada dos tutores para que estratégias de ensino sejam aplicadas e a absorção do conteúdo seja consolidada. Os palestrantes compartilharam suas experiências com o ensino de magistrados para orientar os tutores que participaram do evento a planejar ações para manter o interesse dos alunos e garantir um resultado de aprendizagem eficaz. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti